O MC Boco do Borel, um dos pioneiros do ritmo, foi assassinado durante uma apresentação em um bar na praia de Sernumbi, em Pojuco, litoral sul aqui de Pernambuco. De acordo com testemunhas, um homem encapuzado teria sido o autor desse crime. Infelizmente ocorreu esse fato e vamos cobrar agora do governador segurança e vamos cobrar firmeza nas investigações. Poucas horas após o crime, ainda era possível encontrar peças de roubo utilizadas pelo artista próximas ao palco e uma garrafa de água que nem chegou a ser aberta. O Boco do Borel, o Serra Bipit, no aconchego bar, no Natal do aconchego bar, o Boco do Borel, confirmado. O preso satisfeito, mas se eu mato eu vou preso, se eu roubo eu vou preso, sempre a pega a malfia, o preso satisfeito, olha o verão, hein? Que solzão! Uai, seu app de vídeos curtos.